Bom, o que a gente vai precisar pra fazer o espetinho é peixe, daqui é filé de corvina Você pode usar o peixe em pedaço, o que você quiser, pode usar um porquinho Mas não os filézinhos muito pequenininhos, senão vai ficar muito pequeno E bacon fatiado, tá? O quanto basta, gente? O tanto que vocês quiserem fazer Tá? Então, assim, aqui tem mais ou menos uns 600 gramas Aqui uns 200 gramas de bacon E eu vou fazer o que o bacon der aqui Aí eu vou temperar o peixe com tempero básico, aí fica ao seu critério Eu vou estar usando pimenta do reino, orégano E vou colocar corante, né, o que é o coloral Pra dar uma cor no peixe, pra ele não ficar muito branquinho E pode usar sazon, o que vocês quiserem E a gente vai precisar também dos espetinhos, né? Esse daqui é de bambu Eu gosto de passar ele na água, me descer um pouco antes de fazer Pra não soltar a lasca, pra não machucar a mão Esse não solta muito, mas eu gosto de lavar, tá? Deixar ele um pouquinho na água Então é isso, só não aconselho por limão Porque o limão de cozinha, a carne amolece muito Aí na hora de assar ou fritar Você pode empanar, passar no ovo, na farinha de rosca Passa na farinha de trigo, no ovo e na farinha de rosca Fica muito bom Ou levar assim na churrasqueira É... Então tá uma ideia aí, quem faz espetinho Fazer alguma coisa diferente Espetinho de peixe ao bacon Tá bom? Então vamos aqui enrolar Temperar primeiro, depois a gente enrola Bom, gente, eu lavei o peixe, ó Lavei Eram uns filézinhos que eu já tinha aqui, tá? Então eu vou estar usando Colocar sal Tomando cuidado que o bacon é um pouquinho puxado no sal Um pouco de pimenta Orégano E o colorau Pra ele não ficar muito branquinho Se você também não quiser, não precisa É só mexer e deixar ele pegar um gosto um pouquinho Tá? Tá? Vou deixar ele pegar um gosto por alguns minutinhos Pra depois a gente enrolar Ó, já lavei os espetinhos Deixei um minutinho na água Rapidinho, tá? Só pra umedecer O peixe tá aqui, ó O filézinho Já pegou um pouquinho de gosto E aí você abre o bacon Não tem segredo, gente Coloca o filé aqui, ó E vai enrolando, tá? Aí pega essa parte que fica aberta E coloca assim, ó Tem uns pedacinho que vai sair maior Outro menor Mas é igual o frango ao bacon, tá? Só enrolando aqui, ó Aí você pode pôr uns três pedacinhos De... Dele em cada espetinho Pode pegar um peixe Em pedaço E cortar ele nos quadradinhos Aí Tem uns bacon largos aqui, ó Se for pra mim fazer pra vender Usa luva Como eu tô fazendo pra casa Não tô usando luva, tá bom? Só ir espetando, ó E é isso, gente Não tem segredo não Mas é um... Uma coisa diferente, né? A gente sempre faz peixe frito Ou peixe ensopado Então pra gente fugir um pouco disso De alguma coisa diferente Aí, ó Aí o preço Pra você fazer pra vender Você tem que calcular O quanto você vai pagar no filé O quanto você vai Pagar no bacon fatiado E aí é só fazer o cálculo, né? Pra poder revender Mas É uma ideia Diferente, né? É sempre ajeitando aqui Aí, ó Fazer muitos não Mas é isso Vou terminar aqui Já venho pra ver o tanto que deu Mais ou menos a quantidade, tá bom? Então é isso, gente, ó Então é isso, gente, ó Deram seis espetinhos Tá? Ainda eu tive que pegar mais uns três bacon pra terminar E aí, ó E aí, ó O jeito de fazer Você que escolhe Você pode fritar Ou passar na frigideira Ou Só com um pouquinho Óleo É... Fritar Colocar no airfryer Assar no forno Assar na churrasqueira Do jeito que você quiser, gente Aí, ó Dá pra fazer pra vender Filé de peixe ao bacon Tá bom? Então espero que tenham gostado Agora o modo de fazer Fica à sua vontade Beijo Obrigada Tchau Legenda Adriana Zanotto